Para escrever, rabiscar ou desenhar, nada melhor do que lápis. Desde que você preste muita atenção para não furar ninguém. Sim, porque essa ponta fininha pode transformar o lápis num instrumento mortal. Por outro lado, não tem ponta do outro lado. Mas se você tem o péssimo hábito de morder lápis, tampinha de caneta, saiba que esse produto não é convencido. Tem gente que vê problema em tudo, né? E acaba prejudicando o seu direito à boa comunicação. ABP. 70 anos defendendo a liberdade da nossa propaganda. ABP.